E aqui na PoliSolution nós estamos então mostrando a facilidade que é a linha de perfis Vigacalha e perfil estrutural da PoliSolution. O perfil estrutural seria como uma fachada cortina que você pode fixar as chapas com fita VHB, o equivalente da 3M. E assim a gente vai fazer uma montagem com calha lateral e perfil calha. Fica muito, muito legal com o vidro também. E aqui então estamos fazendo uma demonstração do que pode ser o nosso perfil Vigacalha. Este perfil aqui com os perfis estruturais. Vamos então para a Feira Féscua em São Paulo 21 a 24 de setembro. Então iremos fazer a demonstração disso aqui. Olha só, agora nós estamos fazendo uma colocação do nosso perfil fita VHB que você já conhece. Pode descer por favor. Isto, né? Colocando, olha só. Então além do policarbonato, nosso perfil Vigacalha agora também com aplicação para o vidro, né? Fica muito, muito legal, né? Então, isso. Pode baixar aí. Lembrando sempre que vai ter a fita. E depois iremos fazer a colocação da tampa, né? Está ali a tampa. Colocando então o perfil F para iniciar a nossa colocação. Vamos ver se ele encaixa perfeitamente. Isto, vamos fazer novamente. Levanta ali só para mostrar. Então ele faz ali o encaixe. Vai lá. Pode ir. Isto, perfeito. Ok, pode colocar do outro lado. Encaixou. Perfeito. Então nós temos já uma cobertura. Agora nós vamos, além da fita VHB que nós temos, vamos colocar então uma tampa, né? Seria a tampa do perfil fachada cortina, né? Mais ou menos o equivalente. Então vamos lá. Olha lá. Com gacheta iremos então colocar. Pode colocar. Isso. Colocando a primeira. Depois vai ser parafusado. A segunda. E assim sucessivamente teremos a nossa cobertura de vidro com a nossa linha Vigacalha da PoliSolution. Olha só como fica o encaixe. É muito, muito legal. Vamos alinhar ali um pouco. Observando como fica. Muito, muito legal, né? Então depois vai ser colocado aí os parafusos na parte superior. Aí você tem uma cobertura lateral aí. Você tem uma entrada de luz, uma clara boia com calha. Você compra o perfil, a viga e ganha a calha. PoliSolution. Soluções em policarbonato. E aí então colocando a fita dupla face. Assim como você já está acostumado aí nos processos com vidro, ACM e etc. Processo bastante prático e fácil de ser colocado. Listo. E assim nós temos a base preparada para receber o vidro também. Assim como pode acontecer com o policarbonato. Vamos tirar então esse liner verde para a colocação do vidro. Lembrando que na obra normalmente você posiciona o vidro e depois você vai fazendo a colocação. Pode tirar. Ok. Isso. Pode tirar. Ok. 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 Tirando. Perfeito. Ok. Vamos lá. E agora posicionando o vidro. Então nós vamos fazer a colagem do vidro. Tem toda uma técnica aí do fabricante de fitas, né? Que não iremos deter agora neste momento sobre a fixação do vidro com a fita dupla face. Isso aí é uma técnica específica do fabricante de fitas. Bastante comum aí em suas serralherias e esquadrias. E agora vamos colocar mais uma peça de vidro mostrando aí como faz na fixando na fita dupla face. E assim nós vamos fazer uma simulização aqui. Lembrando um pequeno protótipo que estaremos demonstrando na Fesco Feira de Esquadrias. Então aqui nós temos já o nosso pequeno protótipo aqui. Fica bem fixado, maravilhoso, muito, muito bonito. E já mostrando ali então a inclinação. Vamos colocar agora o perfil trapézio ou capa canal, né? Como você conhece aí no setor de vidro. Vamos lá. E agora colocando então a tampa. Lembrando que aqui no vidro nós temos um espaço para folga de dilatação ou colocação do silicone, né? O pessoal costuma aí colocar muito o silicone, né? Nesta parte aqui. Então fixa e serve também canaleta para descer água quando necessário, né? Então vamos lá. Colocando mais uma peça. E assim nós temos esta combinação aí. Perfeito. E mais uma. Fixando e finalizando aí. Então nós temos esta combinação perfeita. Então, como você pode observar, ficou muito, muito legal. Então, pode ir dando soluções para você, inovando no mercado, né? Trazendo boas soluções. Você compra a viga e ganha a calha. É isso aí. Vamos lá, pessoal. Muito obrigado. E de 21 a 24 de setembro estaremos na Fescoa mostrando para você. E aí você vai poder manusear esse produto aí e fazer a sua encomenda, né? Preço especial na feira. Muito obrigado. E então, aqui, demonstrando, esta fita dupla face já fixou o vidro. Como você pode observar, está bem fixado. Observe. Tenta arrancar, Oswaldo. Isso. Olha só. Já está bem fixado. Isso. Olha só. Já está fixado o vidro, né? Vocês sabem que as fitas hoje, dupla face, da 3M ou de outras empresas, elas são muito boas. Mostra o movimento, mais uma vez, aí da calha, né? Ergue ela. Isso. Devagar. Bem devagar. Isso. Mostrando o movimento. Você compra a calha e regula a inclinação. Pode descer, Oswaldo. Bem devagar. Isso. Pode descer. Isso. Perfeito. Perfeitamente. Está muito bacana. Esse sistema está perfeito. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.